O início da guerra na Ucrânia deixa o mundo inteiro apreensivo e preocupado com o que vai acontecer. E nós aqui no Brasil também estamos. O Brasil sempre teve uma posição de luta pela paz. E o PT sempre foi também dessa posição. É por isso que o próprio presidente Lula foi às rádios dizer essa ideia de que deve ser cessado o fogo e buscar soluções pacíficas. O fato é que a Ucrânia, através do seu presidente, que veio de um golpe lá também, esse presidente quis aderir à OTAN. OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma força militar que ocupa vários países da Europa, liderada pelos Estados Unidos. A OTAN, através dessa aliança, praticou anos e anos a Guerra Fria contra a antiga União Soviética e o chamado Pacto de Varsóvia, que juntava os países do leste europeu, países com governos socialistas. Depois que acabou a União Soviética e acabou o Pacto de Varsóvia, a OTAN avançou em vários desses países antigas repúblicas socialistas. E sempre teve como objetivo também obter a adesão da Ucrânia. A Ucrânia é um país que tem uma tradição de ligação com a Rússia, mas está colocada numa posição estratégica, porque é por lá que passam os principais gasodutos das fontes de gás da Rússia para a Europa. A Europa é extremamente dependente do gás da Rússia e do petróleo também. E isso é que muitas vezes impediu que esse conflito surgisse e avançasse. Em outros momentos já teve lá uma tensão igual, quando, por exemplo, a Ucrânia se afastou da Rússia e a Rússia ocupou a Crimeia, que é um pedacinho, uma península junto da Ucrânia, mas que tem uma maioria de moradores russos. Agora, o início desse movimento militar foi exatamente a hora em que os separatistas desses outros dois pequenos territórios que compõem a Ucrânia declararam independência com o apoio da Rússia. Tudo isso surge exatamente pelo fato de que a OTAN quer a adesão da Ucrânia e, portanto, possibilitar deslocar equipamentos militares e tropas para a Ucrânia. Putin não aceita isso, porque ele fala que é como se colocasse na porta dos Estados Unidos os mísseis, como aconteceu na crise dos mísseis em 1960 em Cuba, quando os Estados Unidos ameaçaram uma guerra nuclear porque a antiga União Soviética queria colocar mísseis em Cuba, na porta dos Estados Unidos. O motivo todo é esse. A Rússia não aceita a adesão da Ucrânia e, ao mesmo tempo, tem um poder econômico muito grande, porque é da Rússia que saem as principais fontes energéticas para a Europa, especialmente nos momentos de inverno, quando o aquecimento é necessário. Nós, aqui no Brasil, temos um governo que não está perdido, feito barata, não sabe para onde correr, porque se apoia a Rússia, como querem vários setores militares que apoiam o governo, ela cria uma crise, o governo cria uma crise para os americanos. E esse governo brasileiro é extremamente serviçal aos Estados Unidos. Então, nós vamos ter um problema, um problema de posicionamento do país. Bolsonaro não tem nenhuma capacidade de se movimentar no cenário internacional. E o próprio Itamaraty, que agora já não está mais aquele Araújo, que é um doido total, não sabe bem para onde correr e, inclusive, levou Bolsonaro à Rússia nas vésperas desse conflito. Além disso, nós temos outro problema. O preço do petróleo no mercado internacional já passou de 100 dólares. E como o Brasil e a Petrobras adotaram a chamada política de paridade de preços, o que vai acontecer aqui é mais um grande aumento nos combustíveis, no óleo diesel, na gasolina, no gás de cozinha, refletindo no aumento de custo de vida e no aumento da inflação. Nós vamos ter um agravamento da crise econômica no país. Qual a forma que o governo poderia evitar isso? Exatamente acabando com essa política de paridade de preços e cobrando o preço dos combustíveis aqui no Brasil de acordo com o custo de produção da Petrobras. Evidentemente com lucro, mas não esse lucro de 106 bilhões de reais que a Petrobras obteve no ano passado, dos quais ela vai distribuir 101 bilhões para os seus acionistas. A maioria desse recurso para capitalistas fora do Brasil. Nós precisamos que a Petrobras funcione para os brasileiros. Então o governo tem condições de evitar que a crise se agrave, mas ele precisa romper com essa política. Nós vamos continuar lutando pela paz e defendendo a paz. É possível uma saída negociada na Ucrânia e é possível que não ocorra guerra. Numa guerra, sempre quem sofre é o povo. E é por isso que a gente é pela paz. Fora, Fora 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 Fora